Olá, olá meus amigos, olá minhas amigas, é daqui a pouquinho a live do cantor Cristiano Neves, né? Os preparativos já estão sendo realizados para você assistir a super live do nosso cantor Cristiano Neves, tá bom? Às 17 horas, também no canal oficial, né? Cristiano Neves oficial, isso será transmitido por esse canal. E eu estou aqui na expectativa, né? Mandando esse recado para você que já ia acompanhando o nosso canal, o nosso JNTV, né? Só para colocar um pouquinho, né? De tempero nessa live, né? Eu quero aqui adiantar que vai ter músicas inéditas, são músicas que o cantor Cristiano Neves escreveu, né? Durante a sua estadia lá no hospital, mas também ele vai fazer uma retrospectiva dos grandes sucessos. Você que está ligado, está ligado aqui no nosso canal, sabe do carinho que eu tenho pelo cantor Cristiano Neves. Então, gente, vamos todos acompanhar a live a partir das 17 horas. A minha cerveja já está gelando, viu? Vou tomar uma cervejinha hoje porque eu vou ver o meu cantor cantando lá e sendo entrevistado, enfim. Vai ser muito legal. Você que está acompanhando o nosso canal aqui, que deixa sempre os seus comentários, sempre manda um coraçãozinho para você aqui no nosso canal, no JNTV também, tá? Então, não se esqueça. Hoje sim, vamos bater o martelo, né? Porque o Cristiano Neves vai estar na live ao vivo a partir das 17 horas, com tarde regressiva, todo louco que chegue logo às 5 da tarde para me ligar à minha TV, que eu vou assistindo hoje numa telona, né? Vou assistir numa telona, numa smart TV com som digital para ouvir as melhores músicas. E aí, o que você gostaria de ouvir nessa live? Você acha que ele vai cantar Cigana, Carta no Quintal? Eu acho, eu acho. Ele vai fazer um apanhado, vai cantar algumas do Amado Batista. Então, gente, você que está comigo também, né? Quero aproveitar e mandar um abraço para Guarabira. Mandar um abraço também para João Pessoa, Tocantins, Alagoas, né? Toda essa turma maravilhosa, né? Os meus amigos de Piauí, Pernambuco, eu já disse? Tamandaré. Vamos mandar um abraço para Salvador. Meu amigo Nildo Cedes lá em Salvador. Um abraço para você, querido. E um abraço também para o meu amigo Clériton Divulgações. Alô, Cristiano Santos, do CS Notícias, também está com a gente aqui no nosso canal, né? São parceiros que divulgam o Cristiano Neves. Hoje eu estou aqui na Rádio Cidade, né? Apresentando o programa até as 16 horas. Eu apresento o programa depois. Eu vou para a minha casa, ligar a minha TV e preparar aquela cervejinha gostosa com um irmãozinho, um churrasquinho. Acende a churrasqueira, prepara a cerveja, né? Arrume a ciboteca aí, porque o negócio hoje vai ser muito legal. Vai ser muito bom, tá? Eu estou na expectativa, eu acho, né? Que estou até um tanto quanto nervoso, né? Porque estou gerando muita expectativa aqui com a live do nosso cantor Cristiano Neves, né? Você, deixe o seu comentário aqui. Você também está comigo nessa? Você também quer a live? Então deixe o seu comentário para ganhar o coração do José Nilo. Eu sempre deixo o coraçãozinho lá para você e deixo também o meu comentário, tá bom? Gente, olha, vamos todos para a live do cantor Cristiano Neves. A partir das 17 horas no canal oficial dele. Vai ter entrevista, vai ser muito bacana. Depois desse material também nós vamos divulgar no nosso canal, no nosso JNTV, tá bom? Um beijo para todo o pessoal de Alagoas, Maranhão. Muitíssimo obrigado a todos os meus queridos amigos que estão com o Radinho ligados, né? Também ouvindo o nosso programa aqui na Rádio 92, que ouve o José Nilo. Muito obrigado, viu? As pessoas que se ligam com a gente aqui na nossa região, também eu agradeço de coração. Vou ficando por aqui e espero você na live lá do cantor Cristiano Neves a partir das 17 horas. Fiquem todos com Deus e vamos se emocionar com o cantor mais apaixonado do Brasil, o nosso guerreiro Cristiano Neves.